O deputado coronel Tadeu claramente perdeu a linha, né? Ele não gostou de um dos quadros dessa exposição, que montada por conta do dia da consciência negra, e tinha lá uma peça que, como você relatou, Brown, exibia ali um homem negro assassinado por um policial. E o deputado abespinhado, ele é policial militar, ele ficou fora de si. E, ao ficar fora de si, ele mostrou sem filtros o que tem por dentro. E o deputado, visto pelo lado do avesso, se revelou um personagem deplorável, que não orna com o ambiente que ele escolheu frequentar no instante em que se candidatou a deputado federal. O deputado arrancou o quadro da parede, depois destruiu, fez isso nos corredores do parlamento. O que é o parlamento? Num resumo simplório, o parlamento é a alternativa civilizacional à violência. É o artifício que foi inventado pelas sociedades, pelo menos as sociedades que atingem um certo grau de aprimoramento, para resolver os seus conflitos sem recorrer à violência. E, se o parlamento foi feito para parlamentar, as divergências têm que ser resolvidas com a arma da palavra. Portanto, o coronel poderia muito bem ter feito a média que ele quis fazer com o seu eleitorado do alto da tribuna. Mas ele preferiu premeditar um crime, ele destruiu o patrimônio alheio e encomendou a filmagem da cena. Depois exibiu o seu destempero nas redes sociais. Falou lá que, ah, isso não vai ficar na parede, isso aqui é contra a polícia, eu vou queimar esse cartaz. No instante que sacou a sua diatribe, o coronel Tadeu não conseguiu muita coisa, além de comprovar que a massa cinzenta, quando desprovida de argumentos, é capaz de produzir reações sombrias. Tchau, tchau.